Mauro veio de São Paulo para morar em Rolândia. Morador da Rua Turim, no Jardim Orlandino de Almeida, ele conta que ficou surpreso com a falta de serviços públicos na cidade. Pueiros entupidos, falta de roçagem e mau planejamento são alguns dos problemas do bairro. Se está caindo água aqui, vamos chamar para a autoridade vir consertar. Ninguém vem. Quem vem aqui? O prefeito vem. A autoridade, os vereadores vêm? Não vêm. Quem vem aqui é nós, a gente briga aqui. Já eu desentupi aqui um dia, eu estava aqui, escorrendo água aqui, eu fui lá, peguei a enxadinha, meu quintal, você pode filmar, o quintal encheu de água, peguei a enxadinha, debaixo de chuva, molhei tudo, cadê a autoridade? Para Mauro, os moradores dos bairros ficaram abandonados, nunca são lembrados pela administração pública. Rolândia é uma cidade pequenininha, que devia valorizar, porque é uma cidade pequenininha, mas está falida, é uma vergonha. Não tem administração, não tem. O morador disse que se sente envergonhado com o descaso com o bairro, principalmente quando recebe visita. Segundo ele, todos comentam o abandono do lugar. Eu fico chateado, eu falo com meu filho, minha companheira saiu, tudo bem, eu fico com vergonha, poxa. Os amigos meus, vem, vem, né? Vem aqui um amigo meu de São Paulo, né? Chegou ali e falou, Mauro, o que está acontecendo aqui? É humilhante, poxa. É humilhante, poxa.